Parem, irmãs! Parem! Embora eu não seja deste mundo, eu sou uma amazona. E digo a vocês agora, o rumo que tomam é tolo. Servimos para unir os povos do mundo, aplacar a fúria dos homens, superá-la com compaixão e amor. Ela permitiu que um homem lançasse sua fúria sobre um planeta inteiro. Ela o deixou consumir-se por suas paixões mais sombrias, em vez de libertá-lo do desespero. Irmãs, vamos voltar para o lado certo da história. Entremos na batalha, mas como protetoras da humanidade, não como destruidoras. Somos amazonas. Estamos aqui para salvar a humanidade.